Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com empresários de diversos setores e também com representantes de sindicatos. Durante o encontro, Temer disse que a marca de seu governo é o diálogo. O presidente recebeu um documento com sugestões para recuperar o emprego no país. Nós temos algumas propostas que serão entregues ao senhor como medidas emergenciais que podem ajudar como um catalisador da geração de empregos. Um momento é muito importante a questão do crédito. Os companheiros aqui vão comentar um pouco mais ou só muito rapidamente essa questão do crédito. E também nós temos aí um parcelamento dos débitos fiscais. Se não houver um refis, não regulariza as empresas para poderem ter acesso aos financiamentos. Então, não adianta. Aí tem o financiamento, pronto, mas não tem CND. Então, ou se dispensa CND ou se acomoda um parcelamento fiscal. As obras. Nós temos milhares, não são centenas nem dezenas, são milhares de obras paradas. Essas obras paradas, elas vão se deteriorando. Aí, um momento, você perde aquela obra. Tem que refazer a obra. Ela parada não gera emprego na construção. Ela parada não vai terminar para beneficiar o país. Ou seja, a obra não é para ficar parada, é para terminar. Não precisava nem iniciar, era só tocar as obras que já existem, que são muitas. Acho que o governo tem acertado de continuar a queda de juros, mas é preciso reduzir mais. Essas iniciativas são muito importantes para o Brasil e, sobretudo, para o exercício da democracia. Lutar, defender os trabalhadores e cobrar soluções do Estado é o nosso papel. O importante é que o país continue, de fato, a ter condições de perseguir nessa agência de reformas, continuar fazendo as reformas, continuar fazendo não só mudanças na área fiscal, importante, mas também na agenda microeconômica. E, portanto, eu queria dizer a todos que vamos trabalhar, vamos ter confiança, porque o país está na direção certa. Esse diálogo é fundamental para a democracia, até porque irmana, fraterniza as pessoas. E é uma coisa muito importante no país, em que cada um quer derrubar o outro, cada um quer derrotar o outro, cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. E não conseguem. Não conseguem porque o Brasil não para. O povo brasileiro é maior do que toda e qualquer crise. O povo brasileiro é capaz de encarar os problemas, muitas vezes artificialmente criados, e dizer não vou no artifício, eu vou na realidade. E a realidade é o crescimento do país. A realidade é o que os senhores disseram e o que nós acabamos de dizer. A liberação dos recursos do fundo PIS-PASEP para 7,8 milhões de idosos será feita de forma automática, sem necessidade de solicitação ou de apresentar documentos. A medida provisória, publicada pelo governo em agosto, reduz a idade mínima do saque do PIS-PASEP para 62 anos, no caso de mulheres, e 65 anos para homens. A expectativa é de que sejam injetados quase 16 bilhões de reais na economia. Os recursos serão liberados a partir do próximo mês. E a Conab elevou a estimativa para a atual safra de grãos, que deve ser recorde. A área plantada também aumentou e o clima ajudou. E o IBGE também divulgou a estimativa de agosto para a safra nacional. A expectativa é de mais de 240 milhões de toneladas, com alta de 30,4% com relação a 2016. A estimativa da área a ser colhida subiu 7%. Qual o legado que um mega-evento, como Olimpíadas e Paralimpíadas, pode deixar para uma cidade? Quais os aprendizados que os organizadores levam? Essas e outras questões estão em uma publicação lançada no Rio de Janeiro. Juarez mora em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Até pouco tempo atrás, chegar no centro da cidade não era fácil. Eu passava muito tempo no ônibus. E agora é mais rápido. Depois que teve agora o BRT, agora é tudo mais rápido. Outra facilidade foi a inauguração da linha 4 do metrô, que liga Ipanema, na Zona Sul, até a Barra da Tijuca. Do centro até aqui, no caso, 30, 40 minutos. Isso é bem rápido. Agora de carro, bota em horas. Facilitou muito mesmo. Foi excelente. Você vai para a cidade, vai para a Dijuca, o tempo muito pequeno. Eu adorei. Eu adorei mesmo. Essas e outras obras de mobilidade urbana no Rio de Janeiro são fruto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Os impactos dos grandes eventos esportivos no Brasil e no mundo ganharam destaque em um livro recém-lançado. O livro sobre os impactos dos mega-eventos reúne 145 autores de 70 universidades. O projeto é ainda sustentável, ou seja, 100% digital, disponível apenas na internet. É uma plataforma, com os resumos a gente fez em três línguas, então ele é trilingue, português, inglês e espanhol. O legado a gente só vai ter incidência após 5, 10, 15, 20 anos, ou seja, a longo prazo. E os footprints seriam os impactos imediatos. A gente já tem um grande avanço, que é a própria abertura do Parque Olímpico com menos de um ano após o evento, e isso é um fato positivo, que não acontece geralmente com os mega-eventos, no caso dos Jogos de Londres, por exemplo. E o Parque Olímpico foi aberto praticamente dois anos e alguns meses após. O presidente da Autoridade de Governança do Legado Olímpico comemora o uso frequente do Parque Olímpico, que está com a agenda lotrada de competições até o fim do ano. O nosso primeiro e maior desafio, e meu e da minha equipe, era desenvolver um plano de legado que conseguisse, num curto espaço de tempo, trazer à população do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, um plano consistente de ocupação. O secretário nacional de alto rendimento do governo federal e campeão olímpico, Rogério Sampaio, reconhece a evolução do esporte no Brasil. Hoje, quando eu olho a estrutura do esporte de competição brasileiro, eu vejo o avanço que houve, e que todo esse avanço é consequência da organização de grandes eventos. Logicamente que um evento como Jogos Olímpicos e Paralímpicos tem a capacidade de trazer uma consequência muito maior do que simplesmente a estrutura, uma melhor estrutura do esporte de competição do país. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou no nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.